Simbora meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje gente tem lançamento do Balacubaco pra vocês, olha só o que a Cat Make lançou olha esse serum cheio de lhama aqui ó, ele chama Nodrama Lhama e eu vou contar um pouquinho dele aqui pra vocês se você já gosta desse tipo de vídeo já deixa aquele monte de like, se você não é inscrito no canal se inscreva que só tem lançamento, só tem novidade aqui gente, só, só bom meus amores, eu fui no lançamento da Cat Make lá na loja Sisters na 25 de março que fica na rua Carlos Souza Nazaré número 265 então já tem pra vender lá tá, ele tá saindo em torno de R$29,40 e olha só essa embalagem gente, é muito maravilhosa, muito maravilhosa não sei se esse vídeo vai antes ou depois das minhas comprinhas da 25 de março e do evento tá então, qualquer coisa se for depois aí eu posto o link aqui tá bom gente e olha só que fofura gente, que fofura ó, ele é meio aquoso, olha só, tá vendo, ele não é transparente ele é com conta gotas, ó, tá vendo, ele é um creminho bem grossinho vou passar aqui na mão pra vocês verem olha, tá vendo ele é bem liquidinho na hora que você mexe né, mexe aqui no esparrama, fugir a palavra ai gente, tem um cheiro tão gostoso ai gente, tem um cheiro tão gostoso ai gente ai, dá vontade de comer gente, olha só não sei se dá pra vocês verem tá mas ele fica assim mega, a pele sabe fica mega macia gente e ele é maravilhoso gente, vou falar um pouquinho dele e ele contém ácido e alurônico pra linhas de expressão, né gente, sabe essas linhasinhas aqui então ele serve exatamente pra isso então vou falar um pouquinho mais sobre o que fala do produto pra vocês, tá bom gente então, sérum facial no drama lhama cat make foi especialmente desenvolvido com uma seleção fina de ingredientes de alta tecnologia que proporcionam um excelente toque aveludado, sim, associados ao ácido e alurônico e aos derivados de açúcar de glicose e do xilitol de origem vegetal, tá gente proporcionam uma hidratação 3D para uma pele mais macia, suave e reestruturada o sérum facial no drama lhama é indispensável para a hidratação imediata e de longo prazo para a sua pele, tá então ele hidrata e assim, ele é top mesmo, gente, deixa a pele uma seda super indicado para usar como primer de maquiagem pois o sérum no drama lhama uniformiza a pele, suavizando as linhas de expressão e os poros abertos devido à presença de microesferas de disfarce ótico além de auxiliar na fixação da make, fazendo com que a pele não fique oleosa então, gente, olha que bacana, dá para vocês usarem também como primer que ele ajuda também a fechar os poros gente, é tudo que nós queremos, tudo que a gente quer, né e eles não são testados em animais, tá ó, Cruel Free, não sei se dá para vocês verem, ó, Cruel Free minha embalagem é muito fofa, né gente é, para quem me segue, eu já fiz resenha da Lágrima de Unicórnio aquele com óleo embelezador e eu amo, tanto é que o meu já está acabando e eu adoro eu fiz um vídeo que eu testo ele, que eu falo mais sobre ele e tudo mais vou deixar linkado aqui para vocês conferirem que está muito bom ele também ajuda a melhorar as linhas de expressão e esse daqui também veio, assim, para somar para quem não gosta de óleo, né, que tem aquela sensação que vai ficar melequento, tá esse aqui não fica, ele já secou ó, a pele fica lisinha, ó deixa o cheiro agradável, fica aveludada a pele, gente coisa de outro mundo bom, vou passar aqui para vocês, tá gente vendo aqui a aplicação é que esses produtos não dá para ver muito assim, né, na câmera é mais passando a mão para vocês sentirem a textura e tudo mais então eu vou pôr aqui um pouquinho gente, vocês viram que eu estou de cabelo novo? dei umas cortadas no cabelo e dei uma clareada a mais olha só vai ter ainda uns vídeos, tá, que eu vou estar com o cabelo ainda antigo, tá, gente e olha só, gente ai, eu amei o cheiro, sabe, é um cheiro que vai agradar todo mundo um cheiro muito suave suave, suave nada forte e olha, você vai passando e aí você sente que já, a pele já vai absorvendo o produto gente, Cat Make arrasa nos lançamentos, gente eu amo os produtos da Cat Make também vai ter no canal, tá, eu testando alguns produtos também da Cat Make, tá eu então fiquem ligadinhos e ligadinhas não esquece de ativar o sininho para não ficar por fora desses conteúdos maravilhosos que eu estou postando olha, gente, já está praticamente quase absorvido então serve para todos os tipos de pele para pele oleosa porque ele não fica melado para peles maduras ok, né, que ajuda a amenizar as linhas de expressões, né a linha de expressão, amenizar as linhas, né e também, para quem tem muitos poros abertos ele ajuda a fechar também, gente e, como ele falou aqui ele também ajuda na durabilidade da maquiagem usando como primer então, o que mais a gente quer? produto bom barato que auxilia na na diminuição de linhas de expressão deixa a pele hidratada diminui os poros pode ser usado para qualquer tipo de pele não tem mais o que falar, né, gente não tem mais o que falar e eu amo esses produtinhos eu amo um serum e olha, já secou não sei se dá para vocês verem mas a pele ficou bem bem macia, gente olha só bem macia ao toque não sei se vai dar para ver alguma coisa olha só mas ele deixou assim a pele muito macia e muito hidratada então aquele produtinho para chamar de nosso de seu de todo mundo bom, meus amores eu também vou deixar na descrição aqui do vídeo a composição os ingredientes dos produtos porque tem muita gente que pede ainda mais produtos de pele é bacana você saber a composição para ver se tem algum produto que não se adapta à sua pele então vai estar aqui na descrição do vídeo a composição os ingredientes no drama lhama bom, então é isso espero que vocês tenham gostado muito um grande beijo até vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente tchau